Boa tarde. Estamos aqui em Diamantina, Minas Gerais, próximo à Serra do Espinhaço. E na nascente do rio, uma das nascentes mais importantes aqui do nosso rio São Francisco. Dentro do nosso projeto das águas brasileiras, o rio São Francisco é o rio que representa a integração nacional, que vai aqui de Minas Gerais até o Nordeste Brasileiro, no semiárido. Então, esse trabalho que simbolicamente estamos fazendo, de plantar árvores, de trabalharmos a questão da recarga do aquífero, da proteção das nascentes, da proteção das ribeiras dos rios, junto com a iniciativa privada, com as ONGs, com o governo do Estado, com as prefeituras locais, com os produtores rurais, com os proprietários das propriedades que estão ao longo da nascente. Esse é um trabalho que vai se espalhar por todo o perímetro da bacia do São Francisco, do Parnaíba, do Taquari, do Araguaia, das principais bacias hidrográficas brasileiras. Preservar nossas águas é um dever de cada cidadão brasileiro, para que no futuro não faltem para os nossos descendentes e tenhamos a qualidade cada vez melhor desse precioso líquido que é oferecido ao conjunto do nosso país. Forte abraço a todos e vamos em frente.